Doutor, posso tomar água tônica ao invés de tomar refrigerante? Será que a água tônica é uma opção saudável para manter uma boa hidratação? Para os mais apressados, eu já adianto. Não, água tônica não é água e não é um substituto da água convencional. A água tônica é refrigerante, afinal ela contém açúcar, conservantes e outros tipos de sais, como principalmente o sódio. Mas além disso, a água tônica tem uma substância chamada quinino, que eu quero conversar com você sobre ela, sobre importantes efeitos adversos que podem acontecer com as pessoas que tomam e consomem o quinino. Olá, eu sou o doutor Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. A água tônica é uma bebida composta de água gaseificada, açúcar, sal, que é o sódio, conservantes e sabe aquele gosto amargo que contém, que dá a característica da água tônica? Esse gosto amargo provém da substância chamada quinino, que é extraído de uma casca de uma árvore chamada popularmente de quina. Muita gente não sabe, mas o quinino é utilizado também como medicamento, ou seja, ele é um remédio utilizado no tratamento da malária. Apesar de atualmente, nos dias atuais, ser pouco utilizado, ele ainda está disponível no tratamento da malária. O quinino, ele acaba tendo propriedades antiparasitárias, antiparasita da malária e ele também tem certos efeitos imunomoduladores, que são para mudar, alterar o nosso sistema imunológico e é daí que vêm os efeitos adversos. Em 2016, foi publicado uma revisão sistemática, que é uma revisão de todos os artigos publicados em literatura sobre os efeitos adversos do quinino, em uma revista de hematologia internacional muito importante e nessa revisão sistemática foi encontrado, foi procurado em 11 bases de dados que encontrou 114 artigos que descreviam 142 pacientes com reações adversas graves relacionado ao consumo do quinino. Quais eram essas reações adversas? Calafrios, febre, hipotensão, ou seja, queda da pressão arterial, coagulação intravascular disseminada, que que é isso? É a formação de trombose em várias regiões do corpo. Anemia hemolítica, que é os nossos glóbulos vermelhos, as nossas hemácias se rompem na nossa corrente sanguínea, causando, obviamente, uma queda do número de hemácias e liberação de diversas substâncias no nosso sangue. Queda do número de plaquetas, queda do número de glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa do nosso corpo, insuficiência renal aguda, ou seja, parada de funcionamento dos nossos rins, rabdomiólise, que seria como se fosse uma lesão extensa das nossas musculaturas, toxicidade hepática, ou seja, do nosso fígado, isquemia do coração, insuficiência respiratória, hipoglicemia, ou seja, queda dos níveis de glicose no sangue, cegueira e também necrólise epidérmica tóxica, que é uma reação alérgica muito forte, que acaba, inclusive, causando morte de várias, de praticamente toda a porção da nossa pele. Então, você pode ver que existem efeitos adversos muito graves ao uso do quimino. Você deve estar um pouco assustado e você deve estar pensando, bom, se ele é utilizado como remédio, o que está acontecendo? Esses efeitos colaterais, eles são dos remédios ou eles são do uso da medicação? São dos dois, tá? O que esse artigo mostrou é que, das pessoas que tiveram efeitos adversos, 20% delas não consumiu remédio, consumiu a bebida, tá? E é importante a gente destacar que, muitas vezes, a gente pode ter esses efeitos adversos, esses casos podem ser até mais frequentes, porém, mal diagnosticados, porque, às vezes, as pessoas e os próprios médicos nem associam a pessoa ter um efeito adverso desse ao consumo de quimino pela água tônica. Ninguém vai chegar, doutor, eu tomei água tônica e eu estou tendo isso. A pessoa vai aparecer com esses sintomas e, às vezes, vai ficar como uma causa indefinida. E aí, isso não é relatado. Por isso que essa informação é muito importante, tá? Esse vídeo aqui, ele não é para te assustar, ele é para te orientar. Porque, se você olhar, existem reações muito importantes que podem acontecer, mas elas são raras, tá? Então, você precisa estar sabendo que isso pode acontecer, que isso é uma reação alérgica, como se fosse uma reação alérgica. É uma reação que nós chamamos de muda ou mediada, que é uma categoria aí, uma reação alérgica. E aí, você deve estar se perguntando, nossa, mas se é utilizado como remédio, como é que eles permitem utilizar o quimino numa bebida? Em 2009, foi publicada uma portaria que limita a quantidade de quimino que pode estar presente na água tônica. Essa quantidade é de 3 a 7 miligramas a cada 100 ml. Ou seja, uma latinha aí de água tônica vai ter em torno de 20 a 25 miligramas de quimino. A dose utilizada para tratamento da malária é de 500 miligramas do comprimido e é tomada de 2 a 3 vezes ao dia. Então, é uma dose muito maior, o que, obviamente, aumenta mais a chance de você ter sensibilização e o efeito colateral. A gente sabe que as reações alérgicas, elas não dependem da dose, não é tóxico, não é toxicidade. Mas, quanto mais exposto ao agente, maior a chance de sensibilização do seu corpo e maior a chance de você ter esse efeito adverso quando você for exposto novamente à substância. A reação alérgica, quem tem alergia a alimentos, sabe. Se você tiver alergia, por exemplo, a um camarão, se você tiver alergia a frutos do mar, um pouquinho do que está ali, às vezes, você nem come o camarão, mas você pegou algo que estava junto com o camarão, é suficiente para desencadear a reação alérgica. Porque uma pequena quantidade da substância já pode desencadear a reação. Certo? E, além disso, a gente sabe que a água tônica contém sódio e açúcar. O açúcar, esse, principalmente o refinado, esse que contém doces, bebidas açucaradas, como a água tônica e refrigerantes, é um dos piores açúcares que a gente pode consumir. Esse açúcar aumenta muito a chance de você desenvolver diabetes, resistência periférica à insulina, que vai causar uma cascata de alterações metabólicas no seu corpo, que vai ser responsável por lesão renal, aumento da chance de infarto, aumento da chance de problemas cardiovasculares de uma maneira em geral. E o sódio é um grande vilão, já bato nele aqui há muito tempo nesse canal e vários vídeos. A gente sabe que ele aumenta a chance de você desenvolver pressão arterial e aumenta também a chance de um desenvolvimento de pedra nos rins. Portanto, por esses vários motivos, a água tônica não é um substituto saudável para você se hidratar. Combinado? Mas agora eu quero que você preste atenção aqui. Essa é uma mensagem muito importante que eu quero passar para vocês. Toda vez que eu posto um vídeo falando que tal substância, tal alimento, tal bebida não é saudável, chove de comentários que Ah, mas assim eu não consigo viver, a gente só não pode comer nada. A chave é o equilíbrio. Não é que você não pode consumir água tônica, não é que você não pode consumir alimentos ultraprocessados, não é que você está proibido de tomar refrigerante. Use isso de maneira inteligente. É saudável você pegar sua família num sábado à noite, pedir uma pizza e tomar um refrigerante, confraternizar. O que não é saudável é você comer pizza todos os dias, é você tomar refrigerante todos os dias, é você tomar água tônica todos os dias. Procure o equilíbrio. Ninguém é de ferro. Ninguém está falando para você não comer chocolate nunca. Não comer o que você gosta, o que te dá prazer nunca. Mas se você está precisando utilizar de todos os dias alimentos hiperpalatáveis, alimentos cheios de açúcar, alimentos cheios de conservante para ter prazer todos os dias só relacionado à comida, algo está errado. E é aí que você precisa parar e refletir. Porque senão você vai sim ter problema. A comida foi feita para nos nutrir. A gente usa ela em pequenas quantidades para gerar prazer em certas ocasiões. Certo? Então procure o equilíbrio. E para muitas pessoas que às vezes falam doutor, eu não consigo, eu preciso tomar refrigerante, eu não tenho o hábito de tomar água, como é que eu faço? Existe uma maneira, existe um atalho, existe alguma coisa que a gente possa fazer que ajude? Muitos pacientes meus e muitas pessoas aqui no canal já conseguiram, conseguiram, tem relatos aqui nos comentários de que a água com gás é um excelente substituto para esse tipo de bebida. E eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo, que eu vou deixar inclusive como sugestão para você assistir ao final desse vídeo, que eu falo exclusivamente sobre a água com gás. Utilize ela, ela é sim saudável, ela é água e só tem gás, pode tomar à vontade, ela não traz problema nenhum para a sua saúde, tá? E utilize às vezes uma fruta espremida, limão, morango, abacaxi, laranja, faça mix de frutas, coloca no recipiente, coloca água com gás, um pouquinho de gelo, que isso é sim saudável e te ajuda a sair dessas bebidas açucaradas que vão fazer mal para a sua saúde. Combinado? Mantenha o equilíbrio, mantenha, faça essa reflexão na sua vida, e comenta aqui embaixo qual é a sua opção saudável de bebida que você tem utilizado. No mais, espero que você tenha gostado desse vídeo, informação é muito importante, esse vídeo não é para te alarmar, é para você ter conhecimento sobre o que pode acontecer. Combinado? Espero que você tenha gostado, eu sou o Dr. Tiago e até o próximo vídeo.